Essa é pra todo mundo balançar Vou bater o tempero e matar essa fome de amar Vem que eu quero mais Esses olhos, essa boca, esse beijo, coisa louca Esse jeito gostoso de sinta Morena, bonita, teu corpo é como uma brasa Meu sangue ferve e se agita Morena, bonita, teu corpo é como uma brasa Meu sangue ferve e se agita Me amarrei no teu corpo maneiro Esse amar sem pensar em dinheiro Nessa boca sedenta de beijo Esse andar que me tem, meu desejo Esse corpo gostoso demais Essa voz que murmura de arroba Estou louca de amor, quero mais Morena, bonita, teu corpo é como uma brasa Meu sangue ferve e se agita Morena, bonita, teu corpo é como uma brasa Meu sangue ferve e se agita Oh, eu quero respirar Eu quero respirar o teu cheiro Preciso provar teu tempero e matar essa fome de amar Vem que eu quero mais Esses olhos, essa boca, esse beijo, coisa louca Esse jeito gostoso ensina Morena, bonita, teu corpo é como uma brasa Meu sangue ferve e se agita Morena, bonita, teu corpo é como uma brasa Meu sangue ferve e se agita Me amarra, meu sangue ferve e se agita E amarrei no teu corpo, meu sangue ferve e se agita E se amar sem pensar em dinheiro Essa boca sedenta de beijo Esse olhar que me tem, meu desejo Esse corpo gostoso demais Essa voz que murmura de arroba Estou louca de amor, quero mais Morena, bonita, teu corpo é como uma brasa Meu sangue ferve e se agita Morena, bonita, teu corpo é como uma brasa Meu sangue ferve e se agita Morena, bonita, teu corpo é como uma brasa Meu sangue ferve e se agita Morena, bonita, teu corpo é como uma brasa Obrigado.